Deixa o som rolar Brigadinho! Uma sofa de dente Os pleki toque, oh yeah É o Mr. Falimora Caboca Lutri! Esse culturista é jurista Que fala no que concerne relativamente Detrimento a certa medida Só te chamo caríssimo, ilustre, calcídico Eu falo bonito, abenicio Estás aqui focado digníssimo Não fala no foco discípulo E eu disse que não a terra é uma regata Não é o processo de pactação ser fantasia Para! A tudo no que tanx La vacina o que tanx Lista bala no que tanx A tudo no que tanx La vacina o que tanx Lista bala no que tanx A tudo no que tanx Eh? Que tanx! DJ! Poste por nia! Deixa o som rolar Ola chamada do jurista toma? Tá no advogado e o procurador Chama em um juiz e o conservador Essa gravata tamo aperta wé Entro no vota, com constituição Sobe no penal, tem sido no civil Ai, 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 ai Mano, trabalha essa lei do trabalho Mano, trabalha, trabalha, trabalha Tá tirando toque que ninguém tá ver Tá tirando toque dos anos latim E me clare não me pide interpretação Ubi, 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 Sociedade Ubi, Ubi, Sociedade, Ubi, Ubi, Xepara É tudo no que tens Já vacino que tens Lista bala no que tens É tudo no que tens Já vacino que tens Lista bala no que tens É tudo no que tens É tudo no que tens Já vacino que tens Lista bala no que tens É tudo no que tens É tudo no que tens É tudo no que tens Lista bala no que tens É tudo 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 no que tens Transcrição e Legendas Pedro Negri